Antes de fazer essa prática ou qualquer outra prática de yoga, lembre-se de que é preciso estar em equilíbrio, com sentimento de paz e tranquilidade. Infelizmente a maioria das pessoas faz suas práticas ou quando estão muito ansiosas ou quando estão muito deprimidas. Dessa maneira não se absorve os seus benefícios, por isso que para um bom número de pessoas elas acham que a yoga não funciona. Mesmo nos momentos de ansiedade e depressão deve haver entrega consciente de que esse momento de falta de sintonia uma hora vai passar e quando estiver bem faça mais consciente a sua yoga. Prática de entrega O horário e local adequado para essa prática são os mais silenciosos possível, com uma luz e temperatura agradáveis. Assim como toda prática de yoga, você não pode fazer ela com o estômago cheio ou muito cansado. Fundamental também é estar em calma e em paz, bastante consciente e receptivo. Você pode ficar sentado ou deitado, de olhos fechados e com as palmas das mãos voltadas para cima, um gesto de receptividade. A primeira coisa a fazer é sentir teu corpo todo relaxado, sem tensões, numa posição que não se sinta incomodado. Respire bem fundo e solte o ar o mais devagar possível. Inalhe profundo, sem pressa e solte lentamente. Faça isso algumas vezes, até sentir-se confortável e estabilizado com essa respiração. Perceba que a cada vez que solta o ar, seu corpo vai relaxando, soltando, soltando mais e mais. Você já está se entregando à prática. Sinta isso. continue focado na sua respiração. A inspiração e as mãos abertas absorvem o desejo de conexão com Deus. Sinta agora essa presença dentro de você a cada inspiração. E vá se entregando a cada expiração a essa presença. A entrega, no sentido de não falar, não agir, não pensar, apenas ser receptivo a ele. É preciso algo mais? Confiar. Confie nessa força suprema, essa força do amor universal. Entregue-se de corpo e alma a esse amor, aspirando. Ele é aquele que mais te ama. Entregue. Entregue, então, o teu amor a ele também. Inspire esse amor e exale lentamente. Experienciando o amor por todo o seu ser. Inspire por ele e exale, entregando-se a essa doce presença. Agora, independente do que te chegou, aceite. Inspire, aceitando sua situação, suas consequências, como a vontade dele. E expire, entregando-se. Aceite de coração, para que quando soltar o ar, na próxima expiração, sinta-se livre, leve, entregue. Traga a percepção de cada uma dessas etapas para o teu espírito. Mantendo sempre essa sintonia com sua intuição. Para se entregar, é preciso confiar. Para confiar nele, é preciso aceitar suas condições. E para se confirmar toda a legitimidade dessa entrega, agradeça. Seja grato por essa oportunidade consciente de comunhão com o Divino. E para se inscrever. Amém. 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 Amém.